Fala, galera! Olha onde o canal tá! Ó, tamo chique, hein? Tive até arrumado aqui, coloquei a melhor roupa que eu tinha, porque a gente tá aqui na Academia de Futebol do Palmeiras, um lugar onde o time treina, onde Abel Ferreira comanda os seus jogadores. O Palmeiras que ganhou as duas Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Paulista, e a gente veio mergulhar nesse centro de inteligência, nesse centro científico do Palmeiras, que recupera jogadores, que tem uma estrutura fantástica. A bola não entra por acaso, né, meus amigos? Então a gente veio aqui mostrar tudo do Palmeiras, tudo que envolve essa estrutura, o porquê o Palmeiras é esse time que tá vencendo tudo. É claro que dentro de campo o resultado tá acontecendo, mas pro resultado acontecer dentro de campo tem que ter estrutura, e o Palmeiras tem, quer ver? Bora! Quem vai recepcionar a gente é o gerente de futebol profissional, um cara que, eu posso dizer tranquilamente pra vocês, é muito competente, por isso já há um tempinho, Cícero Souza, que prazer! Tudo bem? Prazer estar contigo aqui no canal. Obrigado por abrir as portas desse centro de excelência aqui nessa academia de futebol. E antes da gente começar daquele rolezinho, eu sei que o melhor lugar daqui é o Café. É sim, prazer recebê-lo, prazer estar recebendo o canal. A gente deseja muito sucesso pra você e esperamos aqui que nessa tarde a gente possa fazer um tour guiado, mostrando não só o torcedor palmeirense, como a toda a torcida brasileira, um pouquinho do dia a dia dos bastidores durante o futebol brasileiro. Maior campeão do Brasil. É o famoso quem tem mais tem 10, é isso? É isso, e é uma grande marca aqui desse centro de treinamento, que tudo seja plotado e que tenha identificação e visual do clube. Vocês vão ver isso pelas paredes, vão ver isso como processo, porque o jogador, quando ele entra aqui dentro, ele tem que fazer uma imersão de palmeiras, então isso vai estar espalhado em todos os campos. Todo mundo pensa assim, quando a gente vê uma coisa grandiosa como essa academia aqui, ah, mas é só parte prática, é só parte científica, parte de desempenho e tudo mais. Mas sem o ADM, que é o famoso administrativo, o negócio não funciona, porque tem muita coisa aqui também pra ser feita e tudo mais, contrato de jogador. Ela acha que os 11 lá dentro de campo é o produto final, né? Pra que você consiga prepará-los bem, pra que você consiga fazer com que cada um tire o máximo do seu nível de performance, você tem que entregar as melhores condições de trabalho. E é essa a finalidade no seu treinamento. O Palmeiras se caracteriza dentro da sua organização por ter no departamento de futebol quatro objetivos bem claros. A gente sabe que o mais importante deles é a questão técnica, é ser competitivo o suficiente para fazer o torcedor acreditar que possa conquistar os títulos, ter uma responsabilidade financeira que vai ser o embasamento pra busca dessas conquistas, ter uma questão de imagem, de vender a imagem de um clube responsável, de um clube moderno, de um clube proativo, que atenda a sua responsabilidade social e de ser um clube formador. Isso é um histórico bem recente do Palmeiras, mas que nos últimos anos a gente conseguiu tirar do quadro pra prática. Mas começou aqui com uma idealização e que foi passando por processos até chegar no estágio que se encontra. A gente tem um modelo de gestão, o modelo de gestão ele define a maneira como você toma decisões aqui no clube. A gente acredita que o clube existe pela paixão do torcedor, que ela só é atendida se o time profissional for competitivo. Que ele só é competitivo se tanto a estrutura quanto os profissionais forem de excelência. Mas a gente só consegue isso se a gente agir nas receitas. Temos uma visão de futebol e eu acho que o atual momento ele consegue integrar muitos profissionais pensando futebol com esses conceitos. E aqui as áreas de processo, algumas internas e outras interligadas com outros departamentos do clube. Ele está colocado e replicado em quase todos os ambientes, a gente vai mostrar isso pra vocês de uma forma um pouco mais resumida. Mas pra que as pessoas saibam o que elas tem que integrar, quando você está indo pro estádio e você vê o pai com uma criança de 7, 8 anos, é ali que está a tua responsabilidade como profissional. Porque naquele jogo ele quer provar pra aquela criança que esse time é o melhor time do mundo pra ele torcer pro resto da vida. Isso é a paixão, é essa a nossa responsabilidade. E todo mundo que trabalha aqui tem que saber o tamanho da sua responsabilidade. e nada melhor do que ter se exposto e recorrentemente relembrado, porque é a grande engrenagem do futebol. Quero ver se a sua sala é bagunçada. Quero ver se é bagunçada. A minha sala, eu basicamente aqui, tá? Tem a programação semanal, o quadro do Manta, os nossos próximos cinco jogos. E só na TV, como o Cícero falou, só Palmeiras, só foto do Palmeiras. As conquistas aqui, graças a Deus, a gente tem o poder de atualizado constantemente nos últimos anos. Cansou de pousar pra fora, né? E aqui eu pratico algumas rotinas, né? Uma delas são os prazos de inscrição, os prazos de registro que a gente tem pra entregar. E parece assim, parece bobagem, né? Tem que deixar tudo anotado aqui, mas vai perder assim uma inscrição de um jogador que está chegando numa Libertadores. É um planejamento que vai embora, né? Tem que ter mentalizado. E o Cícero deixa aqui, ó. Olha aqui a organização, ó. Então, todas as datas. Vem cá, Caio. Rapidinho aqui, ó. Ó, Libertadores, ó. A inscrição nas oitavas, 23 de junho. Na Copa do Brasil, 26 de julho, né? São as datas de inscrições e tudo mais. Até a final, até o prazo final de Campeonato Brasileiro, por exemplo, que é 26 de agosto, da Libertadores. Isso aqui é o calendário do Palmeiras no ano, esmiuçado aqui, organizado, com cores e tal, tudo bonitinho. Os jogos, se vai jogar as quartas em casa, no Palmeiras tem, né? No caso, vantagem, né? Porque teve uma classificação muito boa no caso da Libertadores. Mas tem todos os jogos, ó. Desde o Campeonato Paulista até o dia do Natal, os feriados e tudo mais. Eu, pelo menos, nunca vi isso em departamento de futebol profissional. E esse quadro aqui, a gente replica ele no grupo de WhatsApp toda vez que ele é atualizado. Thiago, nosso auxiliar técnico. Tudo bem? Eu trouxe aqui um livro pra você. Nosso gajo português. Como é que tá? Um livro que o Abel dedicou pra você também? Oh, muito obrigado. Muito obrigado, Thiago. Obrigado, Thiago. Thiago, da Comissão Técnica do Palmeiras. Braço direito do Abel, trouxe aqui de presente o livro. Não sou braço. É um dos dedos do Abel. E você que escreveu, né? Achei que ajudou a escrever os textos e tudo mais. A gentileza aí do professor Abel Ferreira. Agradece ele. Obrigado, Thiago. Bora então pra falar de mercado, que é um assunto que eu gosto um pouquinho. Só um pouquinho. É, eu particularmente tento desmistificar que a função de gestores seja contratar jogadores. Porque ela é muito mais ampla. Mas é uma das áreas. Então aqui nós temos a nossa análise de mercado. Nós temos dois colaboradores dentro dessa sala. O Guilherme Dias e o Lucas Oliveira. Que não tá aí hoje porque tá prestando serviço pra Seleção Brasileira. Vai trabalhar na Copa do Mundo, prestando serviço de monitoramento pra Seleção Brasileira. E tá fazendo isso nesse momento. Ou seja, não é só o Danilo e o Everton, não. Não. Mas o Serginho, o Massagista. Mais que o Servite. Gustavo Gomes. A Tuesta. Os cinco anos seguidos que o Palmeiras mais serve jogadores das categorias de base da Seleção Brasileira. Então a Amarelinha, ela tem caminhado próximo aí do Palmeiras. Aos dois são entregues 17 profissionais. São treinadores, auxiliares técnicos, olheiros e analistas de desempenho das categorias de base. A cada semana eles distribuem dois links pra cada um desses 17 profissionais e recebem três dias depois dos jogos que eles olharam um relatório padrão. Desse relatório padrão a gente faz alguns projetos. Um deles são os atletas brasileiros no exterior. A gente trouxe há pouco tempo Murilo, Jailson, Jorge. Mas existem diversos projetos. Projeto América, Projeto Libertadores, Projeto Sul-Americana, Projeto Série B. E em cima de todo esse escopo a gente tem a possibilidade de entregar a comissão técnica e ao diretor executivo aquilo que chamamos de time sombras. Jogadores que são monitorados dentro de características de futebol que estão dentro daquele nosso quadro lá de visão de futebol e especificamente em cada posição um pouquinho mais detalhado as características que a gente julga serem importantes no dia de hoje. O Palmeiras está trazendo alguns jogadores também da América do Sul, sempre trouxe. Aí é um trabalho diferente porque não se trata de jogadores brasileiros. Aí é análise mesmo do mercado. É, mas o processo é igual, entendeu? Os dois, o Lucas e o Dias, eles distribuem o link de todos os jogos da Libertadores e da Sul-Americana. E esses 17 colaboradores, eles devolvem relatórios. Como a gente assiste todos os jogos, a gente tem um banco de dados próprio do Palmeiras. A gente não está chupando isso de alguma ferramenta que é vendida no mercado. Existem boas ferramentas, o iScout, o Instat, a Rando... O Palmeiras tem um que é próprio. O Palmeiras se desenvolveu. Exatamente, exatamente. Olha só. Porque ele quer trazer jogadores dentro da sua visão. Isso vem de quanto tempo para cá? O projeto a cada ano ele vai amadurecendo mais. Eu te diria que 2015 é uma linha de corte e que ele começa a amadurecer sistematicamente a cada ano. E o quanto, assim, o Abel Ferreira, por exemplo, com a visão dele de um treinador europeu, de alguém que vem com uma outra cultura, acrescenta num projeto, por exemplo, como esse? Eu acho que o Abel é alguém que nos trouxe toda a ideia do futebol total, de realmente inserir os 11 jogadores na ação ofensiva, inclusive o goleiro, e os 11 jogadores na ação defensiva, inclusive os principais atacantes. Acho que ele é uma pessoa que aplica os conceitos modernos como poucos. É um time que dá muita amplitude para largar o adversário, que ataca muito a profundidade do espaço vazio quando atrai o adversário, que gera dúvida por dentro, que faz as transições. São conceitos coletivos, André. Não é uma coisa tão individualizada. Ele integra a categoria de base de uma forma ímpar e ele utiliza toda a questão científica que o clube oferece para ele. Então ele é um profissional que está aqui, que foi identificado também por esse processo e que justamente por ter essa virtude e essa qualidade, consegue também se relacionar com o clube e acelerar os nossos resultados. André, quando a gente idealizou aqui o Centro de Excelência, dentro do CT, a gente quis fazer algo realmente impactante. A tecnologia do telefone celular, ela distanciou muito as pessoas. E o time de futebol que ele precisa é união, é integração e é convivência. Então esse Centro de Excelência foi idealizado com muito vidro, com muito aquário, com muita baia de trabalho. Para que as pessoas consigam se enxergar e pelo menos ter um primeiro contato visual. E isso nos traz uma capacidade de inter-relacionamento muito interessante, gerando uma energia positiva. E no segundo andar, na questão hoteleira, aí a gente preservou essa questão individual. Fomos o primeiro clube brasileiro a fazer um hotel com quartos individuais. Cara, a gente tem que valorizar a gente, valorizar o ser humano. São as pessoas que levam o time a ganhar ou a perder. Então a gente tem que cuidar muito das pessoas. Nós estamos gravando aqui numa semana que o Marcos Rocha recebeu um menino aqui que ele ajudou a colocar um olho, porque ele tinha um olho de vidro, e o Marcos só lhe ajudou. O Luan levou os meninos da base numa churrascaria, porque eles ajudaram ele no processo de recuperação final da sua lesão. O Scarpa fez uma promoção muito legal com o menino que foi adotado pela questão da semana da adoção. Nós temos que valorizar o ser humano, nós temos que ser humanos nessa hora. E é legal porque assim, você olha aqui, aí você quer ver, deixa eu ver se o jogador tal está ali treinando ou se ele está fazendo tratamento. Daqui você consegue ter uma noção. Daqui você enxerga. Porque é tudo transparente. Exatamente. Essa é a ideia. Aqui os sorrisos do Palmeiras são tratados aqui, e como o time está sorrindo muito ultimamente, então tem que trabalhar dobrado aqui, né Cícero? É isso aí. Cada jogador que você pode ver tem a sua pasta com a sua identificação e todos os seus protocolos. aqui, olha aqui então, o Atuesta, o Breno Lopes, o Danilo, o Deverson, aí pode mandar para o Deverson. Ah bom, o Eduardo está vazio já, você vê que o Deverson já foi, o cara que fez o gol do título da Libertadores, o Gabriel Menino, o Gustavo Gomes, o Scarpa, todo mundo ali com a sua pastinha. Tem alguém que falta menos ou não? Todo mundo tem que ver, né? Não, é um processo padrão. Está aqui e tem que passar aqui, não tem como dar migué. Quer dizer, às vezes a gente vai dar um miguézinho e fala, ah hoje eu vou só amanhã e tal. É, mas aí a gente chama. E aqui ó, o quadro então, com os objetivos, modelo de gestão, exame de futebol e processo, como eu falei, que estão em todo o CT aqui, para que as pessoas façam uma imersão nele. Eu estou quase levando um desses para minha casa, viu? Logo ao lado a gente tem a psicologia, a gente tem a condição da Gisele. Isso aqui é um departamento psicologia que faz a diferença, né? Porque a gente que trabalha no dia a dia, nós profissionais, cada um na sua área, se você não estiver bem, você não desempenha. E para o cara bater um pênalti, para o cara ter um lance decisivo, o cara tem que estar pleno, tem que estar muito bem focado, né? Isso chama atenção, assim ó, essa semana eu recebi aí os relatórios de chegada, né? Da psicologia do Merenteel, que é o nosso novo atacante, Uruguai. E em alguns momentos de alguns atletas que aqui chegaram, o retrato que a Gisele, né, passou para a gente em termos de núcleo familiar, quantidade de pessoas que dependiam desse jogador, até alguns traumas mais antigos, faz você entender um pouquinho da formação e da construção daquela pessoa, né? E essa informação, ela chega não só para o gerente, como para o diretor e os principais membros de comissão técnica. É um trabalho fundamental no dia de hoje. As pessoas, elas não ficam doentes apenas no corpo, elas ficam doentes na cabeça. O mundo de hoje está muito doente na cabeça, por isso a psicologia tem um papel bem significativo. E até porque o Merenteel que você citou tem um apelido de labestia, né? Então tem que acompanhar de perto, né? Porque esse apelido dá um pouco de... Muito carinho para ele, né? Olha isso aqui, isso aqui é legal, ó. Aumentamos o nosso sarrafo, o que significa? Exigência, trabalho, vitória, mais... Mais exigência, mais trabalho, mais vitória, mais conquistas. Quanto mais você ganha, mais você quer ganhar, né? É. Sem se acomodar. Tá aqui o quadrinho, ó. Olha ele aí, olha ele aí. Exames de imagem. Uia! Os exames de imagem são feitos dentro do nosso CT. Desde que nós instalamos esses dois aparelhos de ultrassom, a incidência de saída de um jogador de Palmeiras para fazer exames em hospitais caiu 95%. Só quando é algo muito específico. Exatamente. Então isso nos traz uma praticidade na avaliação e no acompanhamento da evolução da lesão. Aqui dentro. Tipo, o Veiga teve aquela tilingada que ele deu, aí sentiu a lesão. No dia seguinte ele já veio aqui e teve o resultado. André, vou te dizer que teve casos que a gente terminou o jogo meia-noite e veio pra cá. Ah, é? A estrutura tá aqui e você tem que usar. É. E aquele ali é móvel, tá? Muitas vezes é necessário. É, porque não adianta você ter uma estrutura e nós vamos ter uma passagem aqui. Quando a gente grava assim no YouTube é atemporal, né? Pra dimensionar o público. Nós vamos ter uma passagem de quatro jogos seguidos como visitante agora. Não adianta você ter toda a estrutura aqui e no lugar onde tudo vai se decidir você não ter ela. Então a gente, muitas coisas aqui a gente leva junto porque acredita que é fundamental. Aqui é a nossa sala da nutrição. É um conceito muito interessante porque o que a dona Mirtz, que vem do Red Bull, tá? Também foi pincelada como melhor nutricionista que poderia prestar serviço a Palmeiras. A última coisa que ela faz é se preocupar com o cardápio da concentração. O que ela faz é o desenvolvimento de todas as valências que o jogador precisa dentro da sua alimentação diária. Se ele precisa de mais ferro, se ele precisa de mais cálcio, qual é o tipo de suplemento. Ela se preocupa com o pré-treino, com o pós-treino. Ela se relaciona com os familiares dos jogadores. E ela é uma sarjetona, ela vai em cima deles. Então além de ter todos os seus processos, ela tem a peculiaridade de ser uma pessoa com uma capacidade de ascendência muito grande dos atletas. Isso aqui, pessoal, é um mapa das necessidades dos jogadores. Me chama atenção, por exemplo, aqui, atletas acima de 28 anos. São aqueles atletas que têm um cuidado maior. Por exemplo, o Dudu, o Marcos Rocha, o Everton e o Lomba. Aí você tem ali a vitamina C no suco ou no suplemento. Vitamina do complexo B. Aí tem aqui ó, a cápsula, uma colher, um chá, se for de leveiro. Então assim, aí por exemplo, outra coisa que me chamou atenção também. O Luan aqui, por exemplo, e o Jailson. O Jailson ainda está se recuperando. O Luan, recentemente, voltou de uma lesão que ficou bastante tempo parado. Tem um tratamento diferenciado, assim, que você vê na alimentação e tem tudo com foto, tudo com a quantidade. Ou seja, é um trabalho minucioso e é um trabalho que explica muito o condicionamento físico e aquilo que o jogador do Palmeiras, hoje em dia, você vê dentro de campo que é muito elevado. E a busca da performance. E a busca da performance. A busca da performance. Não, ainda estou olhando aqui e não tem ninguém assim, tipo, dietinha e tal. Está todo mundo bem. Está tudo certo aqui com os jogadores do Palmeiras. Estão muito bem assistidos pela Mirtes, que é a nutricionista aqui do Palmeiras. É visível no campo isso, né? Dá para ver, né? Os caras estão voando. André, departamento médio, tá? O conceito de departamento médico do Palmeiras, ele é diferente. A gente trabalha com a medicina desportiva. E quando você trabalha com a medicina desportiva, você trabalha numa integração com as áreas, prevenindo lesão. E não agindo a partir das lesões. Acho que, culturalmente, eu vejo algumas críticas a departamentos médicos, né? Mas, na realidade, a crítica deveria estar no departamento em geral, não só na questão médica. E um outro conceito moderno nosso aqui é a enfermaria. A gente derruba um pouco o conceito de massagista. Quem mais coloca a mão do jogador aqui no Palmeiras é fisioterapeutas e o técnico enfermário. Então, nessa sala aqui são feitas todas as ataduras de pré-treino, todos os injetáveis que são necessários. E no campo, no jogo, quem entra com o médico não é um massagista no Palmeiras. Na sub-10, a equipe profissional é um fisioterapeuta. Se eu não me engano, se eu me corrijo, se eu estiver errado, é um modelo europeu. É. É um modelo europeu, que lá a figura do fisioterapeuta, ela é muito presente em trabalhos em grupo e principalmente em individuais, né? Ela é onipresente. André, fisiologia, tá? Aqui o atleta do Palmeiras precisa passar todos os dias. Todos os dias eles passam por aqui? Todos os dias. Antes de cada treino, ele vem aqui e faz a seguinte rotina. Vamos comigo? Vamos. Ele vem no nosso fisiologista e faz o que a gente chama de uma anamnese, tá? Ele entrega as informações da sua noite. Dormi bem, dormi mal, meu filho chorou muito, senti muito o treino de ontem, tô com alguma musculatura mais pesada. Essa é a primeira tarefa do jogador. A segunda tarefa é pesar. Aqui a gente já morria, né André? Aqui nós já parávamos. Aí já não passava, já pitava uma sirene. Esse banquinho, sinalizado com dois pés, ele culmina com uma câmera termográfica. A termografia é uma foto da musculatura e ela vai te indicar tudo que tá inflamado dentro do teu corpo. Não necessariamente um músculo que aparentemente está mais inflamado te tira da condição de jogo ou de treino. Mas ele é um indicativo que se somado com tudo que eu vou mostrando aqui pode mostrar que o jogador tem uma tendência maior de desgaste que talvez tenha que ser mais preservado. Outro item é a coleta de sangue. Sim. E aqui são 17 enzimas que são catalogadas. Talvez a mais famosa é o CK. Sim. Que aí você consegue prevenir várias coisas no CK, né? É. Ver se ele tá cansado, ver como é que tá o nível do corpo na questão da musculatura e também do estresse, né? Exatamente. Porque o CK nos dá uma dimensão de que nível está a circulação sanguínea. Se ela já tá voltando pro padrão ideal ou se ela tá muito diferenciada. Então você vai somando o que ele falou, o peso que ele apresentou, a termografia, o CK, a plataforma de salto e o GPS. Tudo isso ele faz aqui dentro. Essa máquina é uma máquina que o jogador faz em termos de avaliação. Então é como se fosse um scanner. Aqui você vai ver o que ele tem de água no corpo, o que ele tem de osso no corpo, massa gorda, massa magra. Então são avaliações temporárias. E olha o que tem atrás de você. O mantra. O famoso mantra. O elenco do Palmeiras e todas as suas demandas. Tá. Essa aqui é uma questão assim, de o que a necessidade dele e o jogador estando liberado... É 100% liberado, alguma demanda controlada. E nesse momento os jogadores que não vão ser colocados à disposição do treinador. Aqui na fisiologia, neste monitor, ficam passando os números físicos do jogo. Então cada jogador sabe a sua distância total percorrida e a distância que ele fez em alta intensidade. O que ele fez acima de 19,8 km por hora. Quantas vezes ele acelerou, quantas vezes ele desacelerou. Ele tem os seus números, ele tem o seu histórico e um grau comparativo com os demais. Bem como todo o desgaste que ele sofreu no jogo e se ele já está começando a sua fase de recuperação mais rápido. E ali é um relatório que fica passando o tempo todo, quem quiser vir aqui, né? O atleta que quiser olhar esse relatório, ou o médico, olha lá. E a gente afere muito isso. Eles criam uma competição interna e em algum momento essa competição fica externa. Porque você compete com o da sua posição, com o do seu setor. Ou com você mesmo, em relação ao último jogo. E é isso que faz a gente crescer cada vez mais, porque você quer cada vez mais ter números mais precisos. Muito legal. Vamos girar mais na área de saúde, gente? Vamos girar, vamos girar. As três piscinas, elas tem características diferentes. A primeira, ela tem uma água numa temperatura de 33 graus e ela serve para reabilitação. Ela tem jatos espessores que você direciona na musculatura que você quiser, na velocidade que você quiser. A segunda piscina, ela é uma piscina mais ampla. Ela tem uma água numa temperatura de 24 graus. Ela serve para treinamento. Todos os jogadores são comportados ali dentro. Existem máquinas que trabalham embaixo da água, existem plataformas de sal, existem desníveis. E a terceira é a crioterapia. Do projeto Arquitetone, a gente conseguiu projetar as pirais que conservam a água a 5 graus. Então, o que muitos clubes ainda fazem com banheiras, com piscininhas plásticas, com tonéis, o Palmeiras tem uma piscina de crioterapia muito interessante. Vamos ver se está quente mesmo aqui? Bora! Vamos ver se está quente, olha. Ah, não. 33. 33 graus, né? 33. Dá até vontade de pular aqui, hein? Um painel. Você vai posicionar o atleta e escolher o que nós vamos trabalhar. Então, nós vamos trabalhar tudo ao mesmo tempo, com a máxima intensidade. Dá uma olhada no que vai acontecer na água. Repara o fenômeno que a gente consegue produzir ali para começar o processo de reabilitação do atleta. Eu servi de bobai lá no início, né, André? Então, eu posso te atestar que é um trabalho super relaxante. Aí, você está falando de um lado, a lombar, coxa, panturrilha, que é o mais afetado depois de uma partida desgastante, depois de 90 minutos. Grupos musculares estratégicos. Estratégicos. Pós-jogo aqui para os atletas que participaram a maior parte do jogo, o Palmeiras denomina de recover. E sim, aqui a crioterapia fazem parte desse processo. E aí, esse aqui é 5 graus, esse aqui é pouco, depois de uma corridinha e tal. É ótimo, dá um contraste pouco aqui, hein? Uh! Caraca! Gelado, hein? Se botar um vinhozinho aqui, ele gela rápido, hein? Cada um vem pro lado que quiser. André, você tá vendo lá uma plataforma, Goiano? Tipo um banquinho de academia. Tá vendo que lá embaixo, não sei se a câmera vai conseguir pegar, tem outra. Como os jogadores têm algumas dúvidas diferentes, isso aí fosse perigo pra eles fazerem a mesma atividade física, sem nenhuma variação ou sem nenhuma... Tipo o Everton? Mas com o Everton e o Dudu aí, não dá certo, né? Não dá certo. O Dudu tem que ter os dois banquinhos. A gente que é da turma do Dudu, sabe que... Aí eu ganho a três. Dudu, ele é grande pelo homem e pelo atleta, então os dois tá bom. Hora da fisioterapia. E quando a fisioterapia tá assim, ó, do jeito que tá agora, vazia, é sinal de sucesso, não é? Perfeito. A maior característica da nossa fisioterapia é dela ser ativa. Antigamente, um jogador que caia no DM, na fisioterapia, ele deitava na maca e ele ia fazer choque e gelo. Nós não queremos isso. Às vezes o cara dormia e fazia o negócio. Exatamente. Tem que estar ativo, né? É. O que a gente quer? A gente quer manter ativo todos os grupos musculares que podem trabalhar. Sim. Mas pra você conseguir fazer isso, você tem que ter estrutura. E a gente dotou a nossa fisioterapia da melhor estrutura possível pra isso. As botas, principalmente de recovery, né, que a gente consegue levar pra que os atletas façam nos voos, nos hotéis, ela nos possibilita aí uma condição atlética dos jogadores de recuperação muito maior, muito maior. E dentro da nossa própria academia, a gente faz o trabalho de fisioterapia também. Aqui dentro da fisioterapia, a gente faz o que a gente chama de avaliação funcional de movimentos. Sistematicamente, a gente traz os nossos jogadores pra entender quais são os seus desequilíbrios. Se ele apresenta algum desequilíbrio, esse número, o coordenador científico integra com a preparação física e a preparação física vai compensar ou um desequilíbrio de força em uma perna, ou um desequilíbrio de força em algum membro superior. Mas é a informação que vem aqui, do fisioterapeuta, que tá tocando no jogador, que tá sentindo no jogador. E muitas dessas avaliações são feitas aqui, ó, no Fisimax. O Fisimax, ele é um colchão com uma máquina fotográfica. O jogador dentro desse colchão, desse tapete, ele tem que fazer uma série de movimentos que são filmados. E em cima da filmagem você já tem uma ideia de avaliação de onde ele possa ter ou não os equilíbrios que tem que ser trabalhado. E muitos jogadores de fora, vem tratar aqui, ligam pro Palmeiras, ó, queria tratar aí. Ah, muitos. Como é que é esse trâmite? Não, o Palmeiras não recebe. Não recebe. O que o Palmeiras quer? O Palmeiras quer dar qualidade pros seus jogadores, porque nós temos que integrar um time profissional competitivo. Se os nossos fisioterapeutas tiverem que dar atenção pra outras pessoas, a gente vai preparar pior os nossos jogadores. Agora, quando você tem a ideia de trazer um jogador contratado, ou quando ele teve muito serviço prestado pro clube, aí eu acho que é obrigação do clube bater palma, reconhecer tudo que ele fez e tentar contribuir com a recuperação dele. Desde que não atrapalhe o dia a dia. Não atrapalhe o dia a dia. O Xuxo Gabriel Jesus esteve aqui, não? Teve. Um período que ele teve machucado. É, uma manutenção menor, mas teve. Moisés. Moisés, né? Tanto serviço prestado pra gente aí teve também. Ou o Goulart, que fez um trabalho prévio antes de ser contratado pelo clube. Ou seja, se o Cristiano Ronaldo quiser vir aqui, amigo, vai procurar seu de sua turma. É, mas nós vamos ter que entender outras questões antes. Aí, se ele quiser vir, a porta vai estar aberta. Quem sabe, eu não sei se ele já tá ali, já mostra pra ele lá aquela sala. Ó, nós estamos mapeando aqui você. A estrutura ele vai gostar. É, eu acho que sim. Tanto lá no departamento de futebol, na parte administrativa, como aqui que é um corredor central, a gente tem a distribuição do organograma de futebol. Ele tem na figura do executivo, o grande idealizador, o grande planejador. O cara que se relaciona com mercado, mídia, presidente, CBF, Comebol, Federação Paulista. Tem a figura do gerente, que é essa que você fala, e a de um assessor técnico. O assessor técnico no Palmeiras, ele tem três funções. Ele interliga a comissão técnica de atletas, ele interliga a equipe principal com a base, e ele é um grande representante institucional. Os sorteios em eventos. Essa figura já foi ocupada pelo Zé Roberto, já foi ocupada pelo Edu Dracena. Nesse momento, ela está vazia, porque a gente julga que não tem esse profissional com esse perfil nesse momento. E aqui as áreas, como a gente já viu lá, administrativo, logística, registro, o treinador e toda a sua comissão, o coordenador científico de toda a área de saúde, o gerente do CETEI, todas as áreas que ele abrange, e a nossa análise de mercado. Esses são os profissionais que trabalham hoje no Palmeiras. E lembrando que todos somos um. Essa é a filosofia, né? Sempre. Então tudo isso aqui, um só. Sempre. A ideia de unidade, ela te torna mais sólido, mais forte. Aqui nesse ponto, nesse fico bar, é entregue o trabalho de suplementação pré-treino. Cada jogador que está vendo aqui, que ele já tem a sua identificação personalizada. Então, antes do treino, uma hora antes do treino, já tem depositado na sua bar exatamente aquilo que ele precisa consumir, pra poder realizar o treino numa boa condição. Na temperatura certa, o cara vai lá, o dia. A sensação que eu estou assim, dando essa volta contigo aqui, é que o jogador só precisa andar. Antes da gente entrar na academia, a gente tem o approach. Aqui nesse painel, a gente tem informações muito pertinentes ao que vai acontecer. Então você tem toda a programação semanal do pré-treino. O jogador tem que estar aqui uma hora antes do treino. Então o treino inicia às 11. A partir das 10, ele começa toda a sua ativação muscular. Ela está desenhada e ela está exemplificada. E ela é exemplificada com fotos e com vídeos dos nossos próprios jogadores, como aqui o Veio, o Dudu, o Gustavo Gomes. A gente acredita que entregar um visual facilita a assimilação daquilo que vai ser feito. O pré-treino nosso, ele tem ações coletivas e ações individualizadas. As individualizadas, elas vêm muito em base nos números que a fisioterapia nos apresenta. Aqui ele já está até armado um pré-treino para alguns jogadores antes do trabalho. E ao longo da academia, você tem muitas estações e muitas coisas específicas. E aqui a gente vê que é um espaço grande, até eu tinha a sensação de que era assim menor e tal. Agora estando aqui, passeando por aqui do jeito que a gente está passeando. É um lugar amplo e é um lugar assim que você consegue colocar um elenco inteiro trabalhando aqui fechado, né? É, e o Palmeiras trabalha com 25 atletas, né? Então, eles se sentem muito confortáveis. Tem espaço, né? Tem espaço, né? Se torna bem amplo. E tudo aquilo que a gente vai fazer na vida da gente, que a gente tem espaço, a gente faz de uma forma mais confortável. E isso cria um ambiente intimista. E um time de futebol precisa de uma intimidade para ele crescer enquanto grupo, para ele se fechar enquanto time unido. E isso nos possibilita toda essa estrutura aqui. Agora sim, senhor. Estou curioso para saber por que tem esses parrem aqui. O pessoal do que é? Para brigar no campo? É juiz? É adversário? O que é? Por que tem esse boneco aqui? Fala pra gente. Dentro da metodologia que a gente trabalha, não só alguns exercícios de boxe, mas a gente tem uma quadra de beatball, que é um vôlei dentro da água. A gente tem exercícios de basquete. O jogador de futebol precisa dominar muito o movimento. Então, quanto maior a possibilidade e a variação que você oferecer para ele, melhor vai ser a sua manutenção e o seu desenvolvimento físico. E assim, isso aqui é um, claro que serve também como um estresse também. Porque a gente vai na academia lá, liberar um pouco também de estresse e tal. Mas quando eu vejo os preparadores físicos, não é só com a mão. Às vezes é com o pé. Bota com o pé aí para você ver. É com o pé. E são movimentos que de alguma forma você adapta ao jogo. E olha pessoal, então é o seguinte, não é treino para bater em adversário não, para brigar com ninguém não. É, faz parte do processo todo aqui do Palmeiras. E tá bravo ele, ó. Tá bravão ele. A cadeira específica se chama Quineo. Além dela servir para uma avaliação, para uma reavaliação e para um treino. Quando o jogador tem lesão de joelho, ele vem, ele senta. Você já teve lesão de joelho? Já. Já teve que fazer recuperação? Fortalecimento, fortalecimento. Fortalecimento. Então, vai chegar algum ângulo que vai doer o teu joelho. Sim. O que é essa cadeira Quineo permite? Que no ângulo da lesão a carga seja zerada. Então você passa batido por ali. E no ângulo seguinte recupera a carga. Ou seja, você tem um lugar da lesão onde te incomoda, mas você consegue fazer um fortalecimento em outros movimentos. Exatamente. E aí passa batido. Sendo que a tua perda final vai ser muito menor do que se tu não fizesse nada. E aí quando você está tratando, você recupera a lesão, mas o músculo ao redor está fortalecido. O Moisés, que lá em 2017 teve uma ruptura de cruzado, que o protocolo básico de retorno são seis meses, ele volta a jogar com cinco meses e dez dias. E muito se deve a esse tipo de trabalho e a esse tipo de estrutura que o Palmeiras consegue oferecer. Música André, a alta energia é uma esteira antigravitacional. Você colocou o atleta aqui dentro, sacou ele, ele automaticamente tem setenta por cento a menos do seu peso. Então, jogadores que passam por algum processo de lesão mais pesada, eles começam as suas primeiras corridas aqui dentro. E isso também possibilita que você mantenha algumas questões cardio-respiratórias e até algumas musculares, mesmo estando no início ainda bem prematuro da refleração da lesão. E assim, o cara literalmente voa nessa esteira aqui. Acelera o espaço, acelera o espaço. Literalmente, literalmente. Quadrinha sintética, tá? A gente fez uma plotagem aqui muito bonita, imitando um cenário de um estádio. Mas a ideia aqui não é se jogar futebol, é fazer atividades do pré-treino, serviços de core, alongamentos, atividades em dia de chuva, atividades recreacionais. Os atletas gostam muito de estenderem uma rede aqui, fazer um joguinho de futebol. Futebol, né? Que é mais coisa pra tranquilidade, assim, ou no pré-jogo, ou até mesmo quando o time tá concentrado aqui, você fazer uma ativação. Exatamente. Porque normalmente vocês fazem ativação no hotel quando tem viagem. Isso. E aí tem o trabalho no dia do jogo de manhã, que é no campo também, né? Porque o Abel faz uma bolinha parada, mas também tem ativação aqui pro cara daquela suada e pro quarto tranquilo. Perfeito. E nada melhor do que ter todo esse cenário aqui à disposição. E é engraçado que você fala que aqui não é pra ter bola, né? Porque realmente eu tô procurando aqui, mas não tem nenhuma bolinha aqui, né? É, mas... Enfim. Traz, né? Traz. Nas horas vagas aí a gente até dá uma enganada, né? Você já jogou aqui ou não? Já, já deixou, hein, meu? É? É. O adversário deixou, eu acho, a respeito ao gerente, né? Usei a hierarquia. Deixa o chefe ganhar. Usei a hierarquia. É uma boa tática. Galera, é o seguinte, vocês acham que vocês viram tudo da academia de futebol, né? Cícero, a gente já viu muita coisa hoje aqui nesse vídeo. Mas, vamos fazer um suspense, porque a gente vai ter um outro vídeo, um segundo vídeo, mostrando o que a gente tem ali atrás. Fala pra eles o que que tem ali atrás, o que a gente vai ver no próximo vídeo. Acho que eles vão gostar, né? O vestiário dos atletas, sala da análise de desempenho, sala de Abel Ferreira. Golou! Vocês vão gostar. Eles vão gostar. No próximo vídeo, então... Cícero, a gente volta, então, no próximo. Muito obrigado por enquanto. É você abrindo aqui as portas da academia de futebol pro nosso canal, pra gente. E, ó, se você não se inscreveu, tá esperando o quê? Se inscreve, ativa as notificações. Já teve um vídeo show de bola hoje e agora a gente vai fazer um outro também, especial do Palmeiras, por dentro da academia de futebol. Segue a gente aqui, se inscreve, ó, a família do canal tá crescendo. Vamo junto! Vamo junto!